Plantão urgente galera, acabou de sair uma notícia, pela primeira vez saiu uma notícia de uma fonte confiável dizendo não só que o Flash do Grant Gustin deve aparecer no filme do Flash, mas essa aparição pode marcar a partir desse filme a substituição do Flash principal do DCU e a partir dali o Grant Gustin passar a interpretar o Flash nos cinemas. E nem era pra sair esse vídeo hoje aqui, só que eu vou gravar rapidão aqui pra explicar pra vocês tudo que tá rolando, de onde vem essa notícia e vamos trocar uma ideia sobre isso. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E a gente sempre teorizou, eu sempre dei minha opinião aqui, né, principalmente quando eu tava no auge daquelas polêmicas todas do Ezra Miller de que eu, como fã do Flash, gostaria e acharia melhor que o Grant Gustin interpretasse o Flash nos cinemas do que o Ezra Miller. E na época, antes do James Gunn assumir o DC Studios, tinham vários rumores de que ele seria demitido, que ele não voltaria a interpretar o Flash a partir daquele filme. No ano passado, de acordo com a notícia, até no próprio The Hollywood Reporter, por conta de todas essas polêmicas envolvendo o Ezra Miller, eles cogitaram até o cancelamento do filme, caso ele não parasse de se envolver em polêmicas, não fosse cuidar da sua saúde psicológica e tudo mais, e o marketing do filme não desse certo, por conta de todas aquelas polêmicas, o cancelamento poderia sim ser uma opção. Mas ainda bem que deu tudo certo, o Ezra tá se cuidando, isso é muito bom pra todo mundo. E o marketing do filme tá sendo um sucesso, já saiu o primeiro trailer, que inclusive é incrível, e foi o trailer mais visto do Super Bowl, superando até o trailer de Guardiões da Galáxia da Marvel, que foi feito pelo James Gunn também, então o James Gunn superando o James Gunn aí. E bom, tava sendo cogitado até que o Ezra Miller ficasse como Flash principal do DCU, só que a gente teve o anúncio lá do James Gunn de todo o plano dele, e não teve nada do Flash. E aí, no momento que eu tô gravando esse vídeo, alguns minutos atrás, foi divulgada uma informação que o jornalista John Kempia deu, e mano, quando vem esses rumores de Insider aí, tipo, ah, Grace Randolph, Daniel R.P.K., eu nem ligo mais, tá ligado? Ah, tá, tá, vou esperar, quero ver mais, tá ligado? Só que o John Kempia foi o cara que simplesmente vazou imagens do Noe Homme, confirmando que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estariam lá. Ele não trouxe apenas a informação, ele vazou um print do filme, irmão! Um negócio que tava guardando as sete chaves. Então, assim, esse cara me assusta, tá ligado? São poucos Insiders que tem o poder de me assustar. Esse cara é um deles. E essa informação de que o Gwent Gunn poderia aparecer no filme, fazer uma participação, e a partir dali substituir o Ezra Miller, ele deu em um vídeo no canal dele, né, eu separei aqui o trecho do que ele falou, pra você ficar por dentro, ó, se liga. Poderíamos, no final do filme The Flash, literalmente ver um novo ator no papel de Barry Allen, também conhecido como Flash. Nunca pensei assim, mas vou deixar vocês saberem de algo. Isso é algo que, pra constar, eu não acredito, tá? Mas vou deixar vocês saberem sobre isso, só porque é divertido para o assunto da conversa. Um passarinho me contou, e tenho certeza que esse passarinho também está contando algumas outras pessoas, então você provavelmente verá isso aparecer nos próximos dias, ou dois, em alguns outros lugares também. Apenas que uma versão curta do Gwent Gunn, que interpreta o Flash na série de televisão, será o novo Flash do Universo DC. Então ele disse que recebeu essa informação, que um passarinho contou pra ele, é a gíria que os jornalistas usam, pra não revelar suas fontes, porque se eles revelam aí, caga tudo, então eles não podem revelar as fontes dele. E ele disse que essa fonte está contando pra outras pessoas, então esse rumor deve pipocar em outros lugares também. E bom, essa parada que ele disse que não acredita muito, é porque a informação não é 100% certa, né? Eu lembro quando ele vazou aquelas imagens ali do Toby e do Andrew, junto com o Tom Holland, no No Way Home, ele disse também que não acreditava que elas eram verdadeiras. Ele falou, mano, eu recebi essas imagens aqui, vou liberar pra vocês, e eu só mostrei porque eu achava que não era real. Só que aí depois quando eu fui analisar, eu vi que era verdade, talvez eu tenha feito merda. Ele falou exatamente isso no vídeo dele. Então a informação que ele traz é bem clara, que o Grant Gustin, que interpreta o Flash na série de televisão, será o novo Flash do Universo DC. Bom, não preciso nem dizer pra vocês o que eu acho, se isso realmente acontecer, né? E cara, antes da gente continuar esse vídeo, você tem que se inscrever aqui no canal, porque se sair alguma atualização sobre esse assunto, eu vou explicar pra você, pode ser que o James Gunn responda, ele mande lá o no, aí não vai acontecer. Pode ser, então se inscreve pra você receber os próximos capítulos. Inclusive, muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal, a gente chegou a essa marca de 600 mil inscritos, que é tão incrível, cara, é um número tão gigantesco, tá ligado? Muito obrigado a todos vocês que acompanham todos os vídeos. Eu não tenho nem palavras pra agradecer, velho. E agora, vamos continuar. E galera, coincidentemente ou não, na semana passada, alguns outros insiders disseram que a cena pós-crédito do filme do Flash estava sendo regravada. Lembra que teve aqueles rumores que, ah, o Christian Bale vai aparecer como Batman, ou o próprio George Clooney, aí um deles pode ser o Batman do Universo DC, aí depois o James Gunn veio e desmitiu isso, falou que não, será um novo ator. Coisas novas pro filme ainda estão sendo gravadas, porque o James Gunn tem que definir qual será o final do filme pra poder condizer com os planos dele, né? Então pode ser que isso tenha alguma relação também. Mas uma coisa também que pode jogar contra essa notícia é uma entrevista que o Grant Gustin deu recentemente, falando sobre o final da série, na qual ele simplesmente falou que, meu, tá pronto pro final, que ele quer seguir pra outra fase da vida dele. Ele até deu um exemplo, né, falando que, ah, é tipo quando você acaba a escola e, pô, você queria acabar, né? Dando a entender que ele quer fazer outras coisas da vida, que ele não queria continuar fazendo a série. E isso faz muito sentido, porque quando anunciaram que a nona temporada seria a última, também saiu uma notícia no portal TV Line, dizendo que a CW gostaria de continuar com a série por mais anos, que ofereceu um contrato pro Grant Gustin pra mais algumas temporadas. Mas ele quis finalizar, ele não queria continuar. Só que, pessoalmente, analisando tudo, eu não acredito que ele quis finalizar a série porque ele não quer mais interpretar o Flash. Eu acredito que isso tem muito mais a ver com as condições de trabalho que ele tinha pra poder gravar uma série com tantos episódios. Por quê? Pra fazer essas séries da CW, eles precisam morar na cidade onde a série é gravada, que no caso é Vancouver, lá no Canadá, por quase oito meses. Os protagonistas dessas séries têm muitas cenas, né, porque eles aparecem muito nos episódios. Então o ritmo de gravação é muito intenso. E, recentemente, o Grant Gustin foi pai. Nasceu a primeira filha dele. Tem até uma foto lá no set de gravações de The Flash com a filha dele lá mexendo no símbolo e tal. Eu confesso que eu me emocionei vendo essa foto. Desculpa se você não tem coração, mas eu me emocionei. E, bom, como ele já tá há dez anos interpretando o Flash, ele ganhou muito dinheiro com a série também, o que é justo. Ele provavelmente quis abrir mão disso pra pegar trabalhos mais leves, né, porque gravar um filme, por exemplo, é muito mais rápido. E aí você faz aquele trabalho ali, pode partir pro próximo e tal, só que quando ele tá gravando The Flash, ele não pode pegar outros trabalhos. E a gente sabe que a série da CW é uma série de orçamento baixo, que não tem o alcance que um filme tem, né. Então, tudo que ele poderia crescer na carreira dele com a série, ele já cresceu. Não tinha mais espaço pra ele evoluir. Agora, se ele virar o Flash principal da DC, a parada é totalmente diferente. Porque o orçamento dos filmes é muito maior, os roteiros são muito melhores, o ritmo de trabalho é mais leve, porque o filme demora menos pra ser gravado, e ele vai ter uma projeção muito maior. Então, ele vai estar no topo de Hollywood, tá ligado? E uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, é que caso isso aconteça, não quer dizer que o Flash que vai pros cinemas é o mesmo Flash que nós vimos na série ao longo de todos esses anos. Vocês podem reformular totalmente o personagem, e devem fazer isso, né. Colocar ele com um traje novo, com um orçamento alto no nível que tal, do Ezra Miller, uma história diferente, ele vai ser praticamente rebutado. Assim como aconteceu com O Demolidor, que veio lá da série da Netflix, que fazia muito sucesso, e ele foi incorporado ao UCM, junto com o Rei do Crime. Só que aí foi totalmente reformulado, eles até disseram que a série se passa numa outra linha do tempo. Esse Demolidor do UCM, apesar de ser o mesmo ator, o visual parecido, né, o traje é diferente, mas é inspirado e tal, teve uma outra história dentro daquele UCM, então ele foi reformulado. O mesmo aconteceu com o Superman do Tyler Hocklin, em Superman e Lois. E tudo bem, Superman e Lois a gente sabe que foi criada pra ser no Arrowverse pós-crise. Só que aí por conta do fim do Arrowverse, que foi anunciado, eles acabaram separando em outra terra. Então é praticamente o Superman do Tyler Hocklin, que a gente conheceu lá de Supergirl, rebutado, com outro universo, com uma outra história. Então o filme do Flash pode causar todo esse impacto no multiverso, e afetar a linha do tempo da série também. E aí, fugiu o universo da série com o universo do DCU, que vai ter um reboot parcial, né? E aí, mano, coloca um novo Flash, um novo Barry Allen, que vai ter o rosto do Grant Gustin, que ele vai interpretar. Então todas as histórias que a gente viu na série podem ser contadas nos filmes de um jeito diferente e melhor, com mais orçamento. E, mano, seria muito louco, velho, pra gente que é fã do Flash, se eles trouxessem o John West, de Steve, pra continuar interpretando o Jay Garrick, o John West, de Steve, que foi o Flash lá nos anos 90, cara, eu achei, é tão lindo a homenagem que a série fez, trazendo ele de volta. Então se trouxesse ele pra estar nos filmes, e aí o Wally West, Barty Allen, a gente veja novas versões dos vilões. Nossa, cara, dá pra fazer tanta coisa maravilhosa, porque os atores da série realmente são muito bons. Então mesmo que esse novo Flash do DCU seja interpretado pelo Grant Gustin, o James Gunn vai ter liberdade total pra criar do jeito que ele quiser. E, galera, vamos combinar? O Flash que popularizou o personagem no live action durante todos esses anos não foi o Ezra Miller, tá ligado? Apesar do Ezra Miller ter sim um orçamento muito maior, ter muitas participações. Se você for lá no Fortnite, qual skin que tá lá pra você jogar? É a skin do Flash da série. Então a série com muito menos projeção, com muito menos orçamento, com muito menos recurso, com muito menos tudo, conseguiu chegar muito mais no público do que o Flash dos cinemas. Então, no meu ponto de vista, nada mais justo do que essa substituição acontecer. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Mas agora eu quero saber da opinião de vocês, comenta aqui embaixo, manda esse vídeo pros seus amigos entenderem essa notícia, entenderem todas essas possibilidades. E fica ligado aqui no canal, que se tiver alguma atualização sobre isso, se o James Gunn responder a esse rumor lá no Twitter dele, eu venho atualizar vocês aqui, a gente troca uma ideia sobre. Então fica ligado no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!